Nós vamos saber agora um pouquinho mais sobre a reabilitação vestibular, o nome é esse mesmo, e seus benefícios ao equilíbrio com a fisioterapeuta que já está aqui do meu lado, Jéssica Brito. Bom dia, Jéssica. É um prazer tê-la aqui no Bom Dia News. E a gente estava conversando nos bastidores, é por isso que vocês me pegaram no flagra lá na hora do podcast, falando dessa questão, porque essa expressão vestibular, a gente, né, Marcelo, você só está acostumado a ouvir nos concursos, que eu falei assim, nossa, que relação, né, a gente pergunta, vem cá, tem alguma coisa a ver com o vestibular? E não é nada disso, gente. Vocês não viram falar sobre os dados da tontura? Bom, então gostaria que você mesma nos explicasse um pouco mais sobre essa questão, porque a gente sempre acha que quando tem uma tonturinha, é labirintite, né? Fique à vontade. Bom dia, agradeço o convite. Mais uma vez, já é a segunda vez que eu venho aqui. Então, o nome vestibular se dá porque nós temos o sistema vestibular. Assim como a gente tem o sistema relacionado à visão, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, a gente tem o sistema vestibular. E o sistema vestibular está aqui dentro da nossa cabeça, né? Eu até trouxe aqui um biomodelo. A gente tem duas peças, digamos assim, né, na nossa cabeça. Então, a gente tem do lado esquerdo e a gente tem do lado direito. Então, o sistema vestibular, ele é o que nos ajuda, é o responsável pelo nosso equilíbrio. E quando a gente tem alguma desordem nesse sistema, a gente pode vir ter tontura, vestigem, pode vir ter a própria náusea, pode ter o desequilíbrio. Então, é muito importante a gente saber a função dessa estrutura e que muitas vezes as pessoas acham que é a labirintite. Pra você ter noção, foi feito um estudo aqui no Brasil, num hospital universitário, e eles perceberam, fizeram, se questionaram quais são as patologias mais comuns, né, que a gente atende aqui. Fizeram mapeamento e pasmem, não tinha labirintite. É mesmo, eu vejo tanta gente se queixar de labirintite. É, porque entrou no senso comum de que toda tontura é a labirintite. Então, ninguém, não dá mais nem pra gente fazer essa, checar esses dados, né? Não, não. A pessoa nem fala, pra ela é normal. É, porque assim, a gente precisa entender o que é uma tontura e o que é uma vertigem. A vertigem é aquela sensação de que o mundo está girando. Então, a pessoa que fala assim, ah, levantei e o mundo girou, né, olhei pra cima e o mundo girou. Isso é vertigem. Já a labirintite. Labirintite é outra questão. Parece que tá desnorteado, né? É, é realmente uma sensação de falso desmaio. A pessoa pode chegar a vomitar. É algo extremamente paralisante. Tá relacionado com inflamação do labirinto. Ó, a gente tem aqui uma infecção que pode ser gerada aqui por uma bactéria, por um vírus. Gera aí uma inflamação nesse labirinto e aí a pessoa vai ter todos esses sintomas. Mas eu preciso afirmar. É algo extremamente raro. E é confundido com a doença dos cristais, que é o que a fisioterapia atua, né, doença dos cristais. Pode ser uma vertigem fóbica, pode ser uma cinetose, que é quando a pessoa passa mal, quando viaja de carro, de avião. A fisioterapia é, é assim, como é que eu posso te falar? É perfeito pra essa situação. Por quê? Muitas vezes as pessoas tomam remédio sem a necessidade. Por exemplo, a doença dos cristais, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês que é quando o cristalzinho que tá dentro mesmo, ele tem que tá lá dentro da nossa cabeça. Só que ele sai. E aí quando ele sai, ó, ele faz esse movimento, quando a gente faz o movimento de cabeça, por exemplo, de levantar a cabeça e tudo mais. Esses cristais, eles fazem esse movimento e vai gerar a vertigem. E aí a pessoa pensa, estou tendo uma crise de labirintite. Tomo remédio, o remédio não trata. O remédio alivia o sintoma. Sim. Então a pessoa acha que tá curada. E não está. Quando o remédio passa, o efeito de fato, toda vez que a paciente fizer um movimento, né, ela vai sentir novamente a tontura. O que é que trata a VPB, que é a doença mais comum do consultório? É batata. A paciente, a avaliação eu já vou acreditando que possivelmente seja a VPB, porque é muito comum. É mesmo, né? É muito comum. Agora, antes de você falar especificamente do tratamento de uma forma geral, eu queria lhe perguntar o perfil das pessoas, se é que existe. Às vezes nas doenças, vocês especialistas, através das pesquisas e estudos, verificam. Se existe um perfil de idade, enfim, sexo, raça, vocês têm esse perfil também? A gente atende muito o público adulto. Isso não quer dizer que a criança não tenha algum problema do estudo vestibular, né? Quando a gente fala de criança, a gente fala de cinetose, que é aquela criança que passa muito mal quando vai viajar, que precisa de um saquinho, às vezes precisa tomar um remédio. Esse, no caso da criança, basicamente é esse tipo de doença. Quando a gente fala de adulto, idoso, aí vem uma gama de doenças, né? A VPB, que eu falei, que é a doença dos cristais, que está no top. Tem a cinetose também. A gente tem a vertigem fóbica, que é quando aquela pessoa não pode ver muito fonte luminosa que passa mal. Tem um colega aqui, que ele disse que passa num determinado local aqui, tem uma luz azul bem forte. Ele disse que ele não consegue nem... Eu achei, tá vendo? Eu achei tão... Aquilo assim, eu fiquei assim, ué, o que será? Sim. Ele falou, eu não sei se ele sabe o que é. Vou até falar com ele, que eu não saí daqui agora. Ele disse pra mim que toda vez que passa por esse local aqui, que tem uma luz mais forte azul... Não é nem que ele tenha... Há um reflexo do sol e pela cor do vidro fica muito azul. Me incomoda, mas tipo assim, eu passo, boto a mão aqui, tudo bem. Ele não, ele disse que ele não pode nem olhar, que dá dor de cabeça nele. Pode ser. Pode. E sabe o que é mais interessante? A gente que trabalha com reputação vestibular, a gente precisa saber avaliar o olho. Às vezes a pessoa tem uma disfunção no olho que pode causar esses sintomas. Olha aí, então, por isso que a gente diz que é importante que você procure um especialista sempre. Você vê que eu dei um exemplo aqui de um colega, porque eu vi pelo que ela falou, que pode ser, mas jamais eu posso chegar pro meu colega e já dizer que ele tá com esse problema relacionado e que ele deve fazer assim, sabe? Eu vou dizer a ele o quê? Eu estive com a especialista, ela me deu essas informações. É bom você procurar um especialista, um médico, um fisioterapeuta, porque pode ser. Agora vamos falar do tratamento, por favor, Jéssica. E aí, verificou se é labirintite, se é tontura, uma vertigem apenas ou algo mais complicado. Qual é o tratamento? Quando já identificou, né? Diagnoscou. No caso da VPPB, que é a doença dos cristais, a gente trata com manobras na cabeça. Então a gente deita o paciente, faz algumas manobras por alguns segundos, em cada posição. E aí, especificamente, é o tratamento da VPPB. É pra sempre? É um tempo? Como é? Então, lá no consultório, qual é a minha realidade? Graças a Deus, né? Os pacientes em um ou dois atendimentos, no máximo, já está zerado. Muito bom. Zerado, o que eu falo sempre pro paciente é que ele não tem mais nenhum sintoma, né? No caso das outras patologias, existe um tempinho. Tem estudos aí que falam um mês de tratamento e um mês não é todos os dias. É, por exemplo, três vezes na semana. Então seriam três semanas, quatro semanas de três atendimentos semanais. E aí, à medida que o paciente vai melhorando, a gente vai reduzindo. Como são esses atendimentos? São extremamente dinâmicos, né? Se eu percebo que o paciente tem uma disfunção no olho, eu vou fazer exercícios específicos para o olho. Se eu percebo que o paciente tem um problema de propriocepção, aí eu vou fazer exercícios específicos de propriocepção. Então são exercícios que vão te ajudar, por exemplo, no teu equilíbrio, né? São pacientes, por exemplo, que quando a gente fecha o olho, ele desequilibra. Então é muito dinâmico. Então a gente pode usar pistas visuais no consultório, a gente usa realidade virtual, né? A gente coloca na TV, né? E aí o paciente acha que está brincando, mas na verdade não é, tem nada de brincadeira. Ali é muito estímulo visual, é uma demanda muito grande para quem tem esse tipo de deficiência, né? E aí a gente tem o óculos de fato de realidade virtual. A gente coloca lá e ele tem a sensação, por exemplo, de que ele está numa montanha russa, né? Hum, interessante. É, então é como se ele estivesse e aí a gente está treinando toda essa questão dele. Bom, como sempre também, as novidades digitais, né? Sim. Virtuais entrando nos tratamentos. E eu observo que conforme os anos vão passando, a fisioterapia também, ela tem mudado muito. Você pode falar um pouco para a gente dos outros tipos de tratamento que vocês fazem? Fugindo um pouquinho e não fugindo do assunto, mas qual é a demanda que vocês têm no consultório e que tipo de outros tratamentos vocês fazem? Ó, na reabilitação vestibular, a gente trata também o zumbido somato-sensorial, né? Muitas pessoas ainda acreditam que zumbido não tem tratamento, que é, tem todo aquele, né? Mas o zumbido somato-sensorial é um zumbido relacionado com a questão muscular. Então é por isso que o fisioterapeuta consegue tratar. E aí a gente tem uma gama de opções de tratamento. Quer dizer que o zumbido também pode usar a fisioterapia também? Isso, sim. Então, através de técnicas de relaxamento, a gente pode fazer a estimulação vagal que a gente faz, né? Com a eletroestimulação aqui na orelha. Porque o zumbido somato-sensorial está muito relacionado também com essa questão do estresse, né? A pessoa que trabalha muito, fica naquele pico de tensão muito alto. Então isso pode gerar esse estresse. Então eu falo, me reconheci bem, porque a gente corre muito, anda muito. E nós usamos muito, né? Sim. Todos esses, o ouvido. Sim, todos os sentidos, de fato. Todos esses, exatamente. Isso. E os nossos problemas, a gente, na comunicação, normalmente são ligados nessas áreas. Quando eles vão surgindo, são nessas áreas. E aí, a gente da física está sempre também se atualizando. Então, se fala muito de neuromodulação, se fala de estimulação vagal. Então, são várias coisas novas que a gente faz. A gente não usa só as mãos, que é o nosso cargo-chefe, né? Isso, abençoada. Mas a gente também usa esses outros estímulos que dão um diferencial enorme para o nosso paciente. Bom, com o passar do tempo, com a idade, as outras doenças vão surgindo e outros tratamentos. É sempre importante que a gente esteja se prevenindo, sempre indo em todos os tipos de prevenção. E na saúde, principalmente, né? Então, dentro do perfil que você traçou aí, eu vi que você não falou de idade. Mas as pessoas mais velhas, eu sempre tenho essa questão de lembrar, porque eu tenho dois idosos também, estou ficando idosa. Elas tendem a ter mais problemas de tontura, né? Então, tem que identificar. Então, eu te faço duas perguntas em uma. Essa questão do perfil, se as pessoas mais velhas tendem a ter mais tontura e vertigem. E também, as doenças correlacionadas, porque às vezes a pessoa tem um problema de coração, tem problema de pressão. Você pode falar um pouquinho disso para a gente também? Podemos, sim. Então, como eu falei, a gente tem um público infantil, a gente tem um público adulto e a gente tem também o público idoso. O idoso, às vezes, fala que está com tontura, mas não necessariamente é tontura, é desequilíbrio. Então, a gente faz uma avaliação e observa. Não, o que o senhor tem, o que a senhora tem, não é tontura. Não é uma vertigem. É um paciente que está desequilibrado. Já é um problema motor, talvez. É, pode ser um motor, mas principalmente relacionado ao sistema vestibular mesmo. E aí, a gente também faz uma avaliação específica para aquele idoso, porque geralmente é um idoso que tem algum problema ósseo, tem algum problema até mesmo cardiovascular. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, os idosos também vêm muito ao nosso consultório com essa queixa de tontura, mas não necessariamente é a tontura. Muitas vezes é o desequilíbrio. E aí, a gente faz o atendimento diferenciado dos outros, né? Mais dinâmicos e por aí vai. Pronto. Então, pelo que eu estou vendo, vocês da fisioterapia, cada vez tem um leque maior de atendimento. O que é bom para vocês, mas não é muito bom que a gente esteja surgindo. É bom, quando eu digo assim que é bom e é ruim, é porque eu acho bom que as pessoas estejam se tratando mais, descobrindo que existem mais coisas. O ruim é que a gente constata que o ser humano, que está envelhecendo mais, também surgem outras doenças. Mas que bom que existem formas de tratamento. Ou elas já existiam, estavam lá e a gente não sabia também. Uma última pergunta, até por conhecimento de um caso. A tontura também pode ser algo mais grave, né? Pode. Uma doença mais grave, um tumor, algo mais grave. Infelizmente pode, né? Você pode falar um pouquinho para finalizar sobre isso? É importante a gente fazer uma boa avaliação desse paciente. Porque na mesma proporção que ele, paciente... Essa semana mesmo, chegou uma paciente no consultório chorando. E aí, porque ela achava que estava com um tumor na cabeça, porque ela estava com crise de vertigem muito forte, estava muito desequilibrada. E aí, a gente faz a avaliação e a gente percebe que não tem um tumor. Apesar de não ter feito uma ressonância nem nada, a gente percebe que o que ela tinha era uma doença dos cristais. E aí, eu sempre tenho aquele cuidado de mandar mensagem para saber como é que está. E a paciente diz que está muito bem. Então, descarta a possibilidade de tumor. Mas, existe sim a possibilidade de ser uma coisa mais séria. A tontura vem como um alerta, né? Às vezes associada com outras questões, por exemplo, como desequilíbrio. E aí, é assim, muito importante que faça um acompanhamento com o otoneuro, que é o médico especialista na área. Certo. Tá? O otoneuro. Então, ele vai passar a ressonância, vai passar os exames corretos, para ver o que é que é, de fato, o que esse paciente tem e fazer o tratamento adequado. Certo. Rapidamente, também, pode ser sequela, também, a tontura, né? Ela pode vir de um problema que a pessoa tem, uma outra doença. No caso mesmo do tumor, que eu estou me referindo. Sim. Dependendo da área que o tumor tiver. Cabeça. Pois é, na cabeça, dependendo da área, pode vir não só com a tontura, com o desequilíbrio, pode vir com a questão de visão embaçada, se tiver relacionado. Ela pode ser sequela de uma cirurgia, por exemplo? A tontura? Isso. Pode. Pode também, né? Mas é muito... Mais difícil. É. Mas acontece, né? A gente pensa, assim, em tontura, por exemplo, quando a gente, o paciente está com um pique hipertensivo, né? Sim. E aí, o paciente vai realmente, não é com aquela sensação de que o mundo está agindo, ele está com uma tontura muito forte. E aí, é preciso uma boa avaliação para saber se está tendo um infarto, alguma coisa do tipo. Pronto. Jéssica, muito... Seu assunto é um assunto que rende muito, né? E as pessoas também perguntam muito. Então, muito obrigada pela sua presença, pelas informações. A gente sempre acaba aprendendo mais ainda com vocês aqui nas entrevistas. Por favor, deixe seus contatos, porque tenho certeza que todo mundo já fica mais aguçado ainda para saber mais sobre o assunto. Por favor. É, o meu contato é jéssicabrito.fisioterapeuta. Pronto. Do Instagram, né? E aí, lá tem os contatos aí do meu WhatsApp e tudo mais. E aí, lá tem os contatos aí. E aí, lá tem os contatos aí.